Os 5 maiores erros de quem não consegue emagrecer Presta atenção, meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista e vou esclarecer rapidamente essas dúvidas Vamos começar já então com o primeiro grave erro que te faz não conseguir emagrecer Não contabilizar beliscos Pode escrever aí, você precisa entender que além das principais refeições se você beliscar aqui e acolar e não contabilizar você vai estar consumindo às vezes as calorias correspondentes a mais uma refeição no seu dia e pode ser então que aquela expectativa de comer menos do que você gasta vá por água abaixo, porque esse belisco fez com que você comesse quantidade parecida com o que você gasta de calorias e você não sai do lugar Então muito cuidado, porque às vezes você vai lá na cozinha, dá uma beliscadinha numa bolacha num queijo, num iogurte, num chocolate, entre outras e você nem percebe que você consumiu 300, 400, 500, mil calorias a mais no dia só por conta desses beliscos que podem ser a sua pedra no sapato Se liga agora na segunda, 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 segunda dica que na verdade é um grande erro de quem não consegue emagrecer e ó, já deixa aqui nos comentários se você se identifica com alguma dessas ou se você tem alguma outra dúvida que você queira que eu fale um pouco mais A segunda, achar que por ser saudável, um alimento você pode comer um montão não é assim, os alimentos saudáveis são ricos em nutrientes mas contém calorias e se você não tiver um equilíbrio no controle das calorias comendo o que você precisa, e aí você precisa controlar a quantidade para que você não coma além daquilo que deve ser consumido para que você consiga emagrecer Então, mesmo saudável, tem que ter adequação de quantidade não é só qualidade, mas claro que quanto mais qualidade melhor vai ser o valor das calorias que você está consumindo ou seja, mais nutrientes ela vai conter mas tome cuidado, às vezes você compra um light diet achando que por ter um pouco menos de calorias também você pode comer muito além e aí você acaba equalizando, ou seja, consumindo a quantidade de calorias tão quanto você consumiria se você pegasse uma versão normal mas ainda assim você pode se beneficiar porque 25% menos de caloria na versão light que é o mínimo que é possível para ter esse selo já pode contribuir, mas não considere que light diet é sinônimo de saudável são coisas diferentes mas vamos para a terceira, terceira, terceira dica que também é um erro que muita gente acaba cometendo que é você substituir a caloria de uma refeição por um tipo de alimento de baixo valor nutricional às vezes você deixa de consumir o seu almoço para consumir um salgadinho para consumir um refrigerante, acompanhando para consumir um lanchinho às vezes você deixa de jantar para comer umas bolachinhas às vezes você não come nada à tarde e come só um chocolate mesmo que você ainda não exagere na quantidade você vai ter nutrientes que não vão fazer bem para a sua digestão e você vai ter uma série de prejuízos por isso vai ficar mais estressado vai ter consequências também em relação ao seu libido que é um ponto que é importante de mantermos na melhor condição possível às vezes sua pele, seu cabelo, também vão ser alterados seu sono, maior risco de ter ansiedade de estar em quadros depressivos menos rendimento cognitivo no trabalho menos disposição para atividade física também então não vacila toma cuidado com as escolhas que você faz porque também não dá só para você controlar a quantidade falar, eu não como muito vou comer só um purezinho com um pouquinho de frango e já basta no meu almoço mesmo que você controlou a quantidade faltou nutrientes nessa refeição então neste caso você teria que colocar vegetais é importante para todo mundo ter frutas durante o seu dia e avaliar exatamente aquilo que é mais indicado para o seu caso em relação ao consumo de proteínas, carboidratos, gorduras e calorias vamos à quarta o quarto erro que muita gente comete e por isso não consegue emagrecer é ficar muito tempo em jejum e quando para para comer come o triplo do que deveria por conta que quando você está em jejum você normalmente está até mais ocupado fazendo algum tipo de tarefa de casa, do trabalho e aí por isso que você não tem nem tempo para parar mas quando você para para comer e coloca um pouco de açúcar na sua boca ou um pouco de carboidrato de proteína, de gordura qualquer alimento que já vai te gerar uma sensação de recompensa ele vai estimular com que você coma aquilo que você não comeu durante o dia durante esse período de jejum e pode ser que você não consiga controlar a quantidade indicada que você deveria consumir até porque você vai comer rápido de tanta fome que você está quando você parou para se alimentar então o jejum pode ser uma estratégia que pode ajudar mas muitas vezes é uma estratégia que é um tiro no pé porque quando você para para comer você por estar estressado com fome você acaba comendo muito além do que você precisa e às vezes você come uma quantidade ok nessa refeição mas passa uma hora você já quer comer de novo e aí é aquela fome que não passa então cuidado se tudo for bem organizado tudo bem você pode ficar com poucas refeições no seu dia até centralizar e ficar mais um período sem se alimentar mas entendo o que você está fazendo para não fazer de forma errada e se você quiser fracionar mesma coisa não dá também para achar que só por você estar comendo várias vezes ao dia já é o suficiente para você emagrecer quanto que você está comendo no total do seu dia esse é o ponto chave e vamos para o quinto grande erro de quem busca emagrecer e acaba cometendo este erro e acaba não conseguindo que é o clássico abuso do final de semana muita gente acha que o final de semana está liberado a comer o que quiser e isso não vai ser contabilizado na sua ingestão de calorias semanais e está errado infelizmente se você acreditar que no final de semana você pode ficar abusando você pode perder tudo o que você conquistou na semana você pode acabar tendo na semana uma perda de peso depois você ganha o peso e fica nesse efeito sanfona porque no final de semana às vezes você tem até menos gasto de calorias faz menos esforços físicos às vezes não trabalha às vezes não faz atividade física e se você comer mais mas imagina, gastando menos, comendo mais aí vai dar tudo errado no final então muito cuidado no final de semana você tem que ter um momento de cuidado também você pode comer algo diferente? pode, mas o restante do dia o ideal é que você coma aquilo que você precisa para o seu objetivo e fazer o que? muita gente quer mas não quer fazer o que tem que ser feito para chegar onde quer você entende? e isso vale para todo mundo eu tomo os meus cuidados meus pacientes tomo os cuidados meus seguidores que gostam disso também tomam os cuidados e todos que querem ter resultado tem que tomar os cuidados por isso procure um especialista estou aqui para te ajudar se tem alguma dúvida deixe nos comentários se não é inscrito no canal se inscreve agora e ativa o sininho que todo dia tem um novo vídeo muito obrigado por você que ficou até o final e até a próxima valeu que maravilha tchau